Essa ponte começou a mostrar alguns problemas já há algum tempo. Aqui a gente pode ver que tem um recapiamento, né? Uma massa asfáltica foi colocada em cima para tampar as rachaduras. Aqui ao lado também tem mais rachaduras e a gente vê que também tem um asfalto novo, né? Colocado para fazer aquela colinha e colar aqui as partes que estão se soltando. Na última sexta-feira a ponte foi interreditada. Olhando assim, parece que está melhor que muitas outras que ainda estão funcionando. A questão aqui é lá embaixo, porque segundo o pessoal que interditou, quando um carro passa ou um carro pesado, isso aqui balança muito. É inacreditável. Essa ponte, que não é tão grande, mas obviamente tem o seu peso, está sendo segurada por essas estacas de madeira. Olha só essas vigas fininhas. Não dá medo de passar em cima dessa ponte? Um pouco. Mas você sabia que ela está para cair? Estou sabendo. E os clientes que precisam entrar na avenida para chegar até você, como é que estão? Então, eles estão dando uma volta e estão tendo que passar entre a barreirinha. Agora no feriado eles ainda conseguiram dibrar, mas caiu bastante. Está bem parada a loja. Como é que está sendo o desvio? O desvio principal está sendo feito pela avenida Leste-Oeste. Está toda sinalizada antes pelas placas. Então, vamos lá. O desvio principal está sendo feito pela avenida Leste-Oeste. E aí, vamos lá.